O meu nome é Camila, eu tenho 11 anos, eu moro em Goiana, Pernambuco. Eu gosto de desenhar desde criança de 5 anos e eu estou desenhando uma terra e várias pessoas cuidando dos rios, dos mares e várias pessoas tirando o lixo da terra. A água é importante porque todo mundo precisa de água. Os animais, os humanos, as plantas também, todo mundo. Um dia já faltou água na minha casa. Eu não podia tomar banho, não podia lavar as mãos, só quando chega a água, foi péssimo. A água é importante porque sem ela a gente não ia viver, porque ela serve para a gente tomar banho, fazer comida. Porque sem a água, como a gente viveria? Ela está pegando a mangueira dela e colocando nos baldes, está com três baldes, aí está levando para o banheiro. Para economizar. Para economizar. No Polo Automotivo Jeep, praticamente nós eliminamos o uso de água potável para a fabricação de carros. Todo efluente que é gerado, ele vem para a estação de tratamento, no qual, junto com o processo de manufatura, que é a redução de consumo de água por carro produzido, faz do que a Jeep seja uma referência na gestão hídrica no setor automotivo. Todo efluente que é gerado no processo vem para a estação de tratamento e hoje nós tratamos cerca de 210 mil litros de efluente por dia. E nós temos cerca de 99,5% de recírculo de água para o nosso processo automotivo. É muito gratificante receber essas crianças aqui hoje no Polo, né? É através da educação ambiental o melhor caminho para a transformação do cidadão de futuro. Eu fui na estação do tratamento da água da Jeep e eu achei muito interessante. Para mim, é bom ter o meu desenho lá na Jeep, porque eu acho que eu vou conseguir ajudar a cultivar a água. 1, 2, 3, Viva a Água! Viva a Água! É muito bom! 1, 2, 3, Mapo! A nurses da chegou! A nurses da chegou! A nurses da a76 que foram levadas pelo cidadão da wash ou naquela cabeça.